O governador Ronaldo Caiado quer que as mudanças na Previdência sejam aplicadas automaticamente a estados e municípios. Esse projeto não pode ser um projeto único com o objetivo de atender a realidade da União, mas sim dos entes federados também. Elas serão aplicáveis imediatamente aos estados e municípios, dando alternativas como alíquota extraordinária para aqueles que realmente ganham mais, em forma de fazer justiça aos previdenciários e, ao mesmo tempo, dar condições para que possamos implantar a securitização naquilo que o estado tem como ativo. O governo de Goiás diz que só a Previdência Estadual tem um rombo de 210 milhões de reais por mês. Aposentados e pensionistas já representam quase metade dos funcionários que trabalham. Os ativos são 170 mil e os inativos 65 mil. Esta professora diz que os funcionários públicos de Goiás já pagam quase 15% de Previdência e não deveriam pagar ainda mais. É o estado que mais paga do nosso lado, do servidor público. Paga acima do que define a Constituição. A Constituição diz que tem que ser 14%. Nós deixamos de pagar 11% e passamos a pagar 14,25% e eu pergunto, cadê o dinheiro que nós pagamos? Edson é escrivão de polícia e concorda que funcionários públicos devem trabalhar mais tempo. No meu caso, eu estou com 59 anos de idade e 40 anos de contribuição. Eu acho que está muito cedo ainda para me aposentar. Eu tenho mais gás, tenho lenha para queimar ainda. Eu acho que o servidor público pode muito bem contribuir para esse momento que nós estamos vivendo, que o país está atravessando.